Quando eu participo dessas lives, eu gravo o áudio, porque dependendo da live, eu coloco no meu podcast, entendeu? Ah, que bacana! O pessoal pode acessar, tem um ambiente lá que eu mostro, principalmente essa pauta de hoje. Ah, que bacana! Olha, o Guilherme já foi aprendiz, está aqui hoje, mandou mensagem para participar, porque achou muito interessante o tema, olha que bacana! Maravilha! Seja muito bem-vindo, viu, Richard? Obrigada pela disponibilidade, pela atenção, a instituição, tá? Muito obrigada! Se você quiser começar, quiser começar? Pode ficar à vontade, viu, Richard? O tempo é seu aí. Beleza! Qual que é o... ou mais ou menos o tempo da nossa conversa hoje? Não entendi? Qual que vai ser o tempo da nossa conversa hoje, mais ou menos? Ah, tá! Eu pedi para a Gislinha combinar cerca de 40 minutos, se você precisar de mais, pode estender. Não, beleza, não, tranquilo. Tá ótimo, é porque eu tenho uma outra, quatro horas e depois eu entro em aula, mas não tem problema não, dá tempo, isso aí a gente... Se você precisar de menos, pode ser menos tempo também, fica a seu critério, tá? Tá, tranquilo. E eu falo para a Danai, da maneira que eu sou professor de comunicação de italiano ainda, então vocês imaginam. Ô, Richard, tem como aumentar um pouco em seu áudio aí? Tem, tem, deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui. Eu mudei aqui a seleção no microfone. Agora eu vou aqui no áudio e vou aumentar também. E agora? Melhorou, né? Melhorou, né? Eu também sou dois. Uai, parece que melhorou, viu, Richard? Eu não vou te afirmar 100%, não. Agora sim. Agora sim. Agora melhorou. Você falou com mais firmeza. Eu mexi aqui nas coisas aqui, agora vai rolar demais. Então, gente, bom, primeiro eu queria agradecer ao GEC, já tem um tempo que eu estava querendo fazer uns trabalhos com vocês, que bom que veio essa oportunidade, né? Eu já tenho já lá em Belo Horizonte já uma experiência de trabalhar com a juventude, vou mostrar dois trabalhos aqui depois, rapidinho, que eu tive a honra em participar. E a gente fala, né? A juventude é o motor do mundo, não é um clichê, isso é fato, né? E a gente precisa de superar uma série de coisas aí. E a juventude está com, principalmente hoje, isso aqui na mão, seja qual for a marca, né? E através disso aqui é possível fazer comunicação, externalizar as suas inquietudes e nosso objeto de hoje, principalmente, trabalhar no seu entorno, na sua comunidade, no seu território, com o seu próximo, usar as redes sociais, Instagram, TikTok, aí está sendo muito usado, embora a galera não esteja muito conectada mais no Facebook, no Twitter, mas rede social é isso aí, ela é muito... ela é muito... a conjuntura da rede social, ela muda, é muito dinâmica, né? E o que é conjuntura? Às vezes eu vou falar umas palavras difíceis, eu vou voltar aqui, para dar umas palavras meio... Conjuntura que a gente fala, esse tempo que a gente vive, esse tempo que a gente está aqui, todo mundo conectado, às vezes uma selfie que vocês vão fazer, vocês podem, a partir dessa selfie, fazer um vídeo, fazer um reels, fazer alguma coisa, contando a história aí da sua comunidade, da sua quebrada, do seu bairro, enfim, né? O lugar que vocês vivem, dentro da escola, infelizmente agora, a gente já está aí um ano e dois meses aí, nessas atividades online, e ao mesmo tempo, é claro, não tirando aí essa dor nossa, por causa do Covid, de não poder ir e vir, fica imaginando o jovem, como é que está nessa situação aí, em casa, passando às vezes, a grande maioria dos nossos jovens, um perrengue em casa, com pai, mãe, às vezes desempregado, sem auxílio, enfim, a gente sabe, e é nesse momento que a gente trabalha, que a gente pode trabalhar com os jovens, com essa juventude linda, guerrida, como que a gente pode trabalhar, fazer comunicação. Mas, antes disso, eu vou tentar ser breve aqui, para fazer uma breve, introduzir um pouco o que é essa tal comunicação popular, alternativa e comunitária. Ao mesmo tempo, entidades como o GE, que têm uma grande contribuição nesse processo, porque são pessoas com vontade, com vontade política, com responsabilidade social, para exatamente aglutinar esses jovens aí, para chamar palestras como essa, por exemplo, e outras atividades que vocês têm aí, historicamente, nessa entidade tão presente aqui, na nossa região. Então, voltando, comunicação popular, primeiro, gente, é uma forma alternativa de comunicação. O que é uma forma alternativa? O que a gente fala como forma alternativa de comunicação? Bom, a gente tem a comunicação, as rádios aí, que vocês já conhecem, vocês têm as redes sociais, como eu falei aqui, que não são mais novas fórmulas de comunicação. A gente chama de tecnologias de informação e comunicação. A internet é uma dessas tecnologias. O telefone celular, o telefone celular, ele também contribui muito para isso, porque ele é um equipamento. E quando a gente fala alternativa, quando a gente produz o próprio conteúdo a partir dessas alternativas que não sejam uma televisão aberta, uma televisão por assinatura, uma Netflix, né? Então, a gente produz isso. E nós temos aí os nossos contatos, os nossos seguidores, os nossos contatinhos, né? Então, assim, para exatamente, às vezes, a gente está falando uma coisa, e como que a gente pode se apropriar e, às vezes, inserir? Porque eu costumo falar, gente, as pessoas, às vezes, e o Brasil, né? Ele, ultimamente, as pessoas não querem conversar sobre política por motivos óbvios também, só que política é uma coisa, politicagem é outra. Política a gente faz no cotidiano. Política a gente faz com o nosso gato, com o nosso cachorro, quando a gente vai ali conversar com ele, quando ele está filhote, né? Política é formação, né? A gente vai conversar com os nossos bichanos, os bichinhos, para, por exemplo, articular com eles. Olha, vocês vão fazer suas necessidades aqui, não pode subir aqui em casa, a gente sabe, né? Com os nossos pais, com a nossa mãe, né? Enfim, com a nossa família, com os nossos amigos, tudo, gente, é política. Então, política não é só o que, infelizmente, a maioria das vezes, eles fazem em alguns lugares, em alguns lugares aí, desses pais. Política é o nosso cotidiano. informação é política, né? Então, assim, o que é juventude, o que é comunicação popular? Então, forma alternativa de comunicação, gente, ela passa por isso, né? Isso começou lá atrás, mais ou menos, nos anos 70, 80, no Brasil, e no que a gente chama, né? Que, às vezes, a gente esquece de América Latina, que são os nossos países próximos aqui. Às vezes, a gente esquece, a gente vê as coisas muito de fora, a gente esquece que um espanhol, falar, entender um pouco o espanhol, acessar as coisas dos nossos países aqui ao lado é de extrema importância, porque, além de brasileiros, né? Nós somos o quê? Latino-americanos. Nós temos a mesma estrutura, né? Quando eles chegaram aqui, por exemplo, né? E invadiram as nossas terras, né? Existiam aqui, em toda a América Latina, já uma... Existiam civilizações, vocês viram isso já em história, né? Os incas, os aztecas, os maios, os povos indígenas, existia esse pessoal todo aqui. E essas pessoas também se comunicavam, né? Então, a gente precisa, né? Quando a gente fala que isso surgiu de uma forma mais forte, a partir desses movimentos sociais, populares, organizações não governamentais, né? Os CIPs, que é quase uma organização novo governamental também, mas que tem a mesma finalidade, né? Que são setores, né? Que é o que a gente chama de terceiro setor, e vocês já sabem disso muito bem, que estão aí, né? Juntos aí com os governos, com a iniciativa privada, para exatamente fazer essas coisas, o que às vezes o Estado não dá conta e entra para fazer. Então, nesse sentido, a comunicação popular surge com essas pessoas, com várias pessoas aí se organizando, e olha que a gente está falando de uma época, nos anos 70, 80, em que havia censura, né? Havia uma ditadura nesse país aqui, e que as pessoas não podiam falar tanto, mas aos poucos foi, e isso foi consolidando, né? Ou seja, um processo de comunicação que emerge a partir dos grupos populares do nosso povo. Tem um caráter, gente, mobilizador e coletivo, ou seja, quando vocês estiverem no território de vocês, né? Em que você, ah, eu queria contar a história da minha rua, eu queria contar a história da minha escola, eu queria talvez contar a história da minha família, se ela tem uma relação, porque às vezes aonde a gente mora, a gente tem uma relação com aquele lugar que a gente mora, né? A gente tem a nossa família, se mora há muitos anos, muitas décadas, nossos pais moraram nesse lugar, né? Os nossos avós, a gente continua, vou dar um exemplo, né? Comunidades quilombolas, né? Aqui em Divinópolis, nós temos aí duas comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né? E uma coisa muito importante que eu falo, em Divinópolis nós temos várias áreas rurais, né? Porque as grandes metrópoles, ainda Divinópolis, ela é uma grande cidade, uma bela cidade, mas ela não é ainda uma grande metrópole como a capital, por exemplo, com, sei lá, seis milhões de habitantes, como Belo Horizonte, região metropolitana de BH, que chega a dez. Nós temos aqui 220 mil, é uma grande cidade, mas e que tem no entorno? Se a gente andar um pouquinho para dentro aqui, cinco, dez quilômetros, pelo menos onde eu estou, aqui no bairro São José, eu já estou lá na comunidade de Ermida, eu estou nos Lopes, eu entro ali um pouquinho, eu estou lá no Costa, eu pedalo, às vezes eu entro ali pedalando pela Pitanguia fora, eu vou lá na comunidade do Choro, fora alguns bairros mais afastados ali que são limítrofes, que são juntos ali com a... que já são área rural também. E esses espaços, gente, está ali cheio de história para contar, as pessoas precisam de entender a história desses lugares, a história de Divinópolis, que é a partir dos trens, que é a partir do divino, como que isso surgiu? Porque, antes de tudo, tem o povo que vai se instalando, tem as pessoas que vão se instalando no espaço, gente, e vão, queira, vão construindo as suas histórias. Então, quando a gente fala nessa comunicação popular, ou melhor, nessa comunicação comunitária, que é uma forma alternativa de comunicação, a gente fala exatamente nesse aspecto. E eu vou citar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, eu sou comunicador social, eu sou professor do curso de publicidade e propaganda na Universidade Pública, aqui, na nossa cidade, na região aqui de Divinópolis, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, é o ENG, inclusive eu falo com vocês. Gostou da ideia? A comunicação está aí, a universidade é gratuita, tem o ENEM, vamos estudar com a gente, vamos estudar na Universidade Pública, né? É função, né, do governo, do Estado, dar a nossa educação, promover a nossa educação, que ela seja pública. E a Universidade do Estado está aqui, gente, está o ENEM, além de comunicação, tem vários cursos, me permitam aqui não fazer uma propaganda gratuita da Universidade do Estado, né, mas fazer uma propaganda da Universidade Pública. Assim como nós temos a UFSJ, que tem cursos na área de saúde, né, a gente sabe que, às vezes, é difícil entrar numa medicina, que a gente sabe como que, infelizmente, é um curso, né, que a gente precisa de ter muito acesso, estudar muito, e, às vezes, a limitação do ensino público, por falta, muitas vezes, de, maioria das vezes, de investimento nos limita. Então, a gente não vê muito filho de trabalhador e trabalhadora sendo médico, mas, enfim, estão lá, são universidades públicas, né, que estão aí. Então, falando da comunicação, eu sou publicitário. Aí, vocês podem pensar assim, não, mas ele é publicitário, ele deve fazer, falar sobre propaganda de xampu, né, de roupa, não, publicidade, ela é muito maior do que isso. Eu acabei de fazer publicidade aqui para vocês, falando sobre o ensino público, por exemplo. Eu acabei de, indiretamente, fazer uma publicidade aqui do próprio GEC, né, da importância do GEC. Então, publicidade vem o quê? De publicizar, né, o jornalismo também, que nós temos na Universidade do Estado, aqui também, o jornalismo é notícia e também comunicar. Enfim, tem uma série de cursos, né, aqui, que podem aí, quem quiser seguir para esse caminho, né, estamos de portas abertas aí, sempre, não só dentro da sala de aula, mas aqui, nesse espaço. Então, gente, comunicação comunitária, exatamente isso. Vejam bem, às vezes, vocês, lá em Belo Horizonte, no Rio, a gente chama Quitanda, o sacolão da esquina, tal, a gente chama de Quitanda, mas a gente sabe que Quitanda, né, é um, é uma broa, né, quando as pessoas falam, vou fazer uma Quitanda, é um pãozinho de queijo, um biscoito de queijo, de polvilho, um bolo, né, são Quitandas, né, mas trazendo isso, por exemplo, você tem um pai, né, uma mãe, uma tia, um amigo, uma amiga, que seja, né, que faz, por exemplo, há mais nesses tempos, né, que faz sua Quitanda, que está vendendo, como que você pode pegar, ajudar esse pequeno comerciante, essa pequena comerciante, a, por exemplo, vender o produto dela, né, porque, por exemplo, às vezes chega um supermercado monstruoso ao lado, né, e as pessoas não conseguem vender direto para aquele supermercado, e como que vender de porta em porta, às vezes, o tal do delivery, olha só, eu estou falando de comunicação comunitária, a comunicação, às vezes, não é só notícia, é também publicidade, eu estou vendo aqui que alguém levantou a mão, deixa eu colocar aqui, que alguém que levantou a mão foi sem querer, gente? Levantou, e a Elie também tinha levantado a mão no chat, eu não queria ela ter interrompido, foi sem querer, menina? Não, não tem problema interrompendo, eu volto, eu volto, então, vocês podem falar no chat aqui, porque aí eu volto, colocar alguma questão, que eu dou uma olhadinha e volto aqui, não tem problema não, tá bom? Aí depois, no final, a gente pode abrir também, deixa eu voltar então, tá? Então, gente, o que eu quero dizer com isso, né, então, publicidade, propaganda, por exemplo, pode, o açougue, né, eu conheço alguém, os pequenos produtores rurais aqui da nossa região, a gente sabe que é aquela comida que tá ali, às vezes aquele feijão, aquela alface, né, aquele tomate, hoje, gente, isso tudo são pessoas que produzem aqui na nossa região, e colocam aí nas vendas, nos supermercados, às vezes dá pra comprar direto, como que a gente entende, quanto a comunicação popular, ela passa também, por a gente ajudar a promover esses locais, às vezes a gente vai, chega lá, fala de uma marca, e tem lá uma pessoa muito próxima da nossa área, que tá precisando de uma ajuda, né, é claro que às vezes a gente tem uma questão, né, igual eu levanto sempre meu celular aqui, a gente tem uma questão que, às vezes não tem internet nessas áreas, né, mas é difícil, mas às vezes tem ali, como se comunicar, tem o famoso boca a boca, né, tem, por exemplo, né, o que eu costumo falar, depois, mais pra frente, a gente pode pensar, uma oficina de fanzine, né, de como que a gente pode pegar, e com papel, fazer os impressos, com o auxílio do Xerox, as famosas copiadoras, enfim, tem uma série de coisas, então, nesse aspecto, gente, a comunicação, ela tem isso, isso é o que, gente, quando eu me preocupo com o meu entorno, isso sim, é um sentido político, né, e quando a gente fala dessa comunicação comunitária, dessa comunicação popular, né, que é dominada, que é dominada, é denominada, como eu disse, né, como alternativa, como participativa, participatória, horizontal, pelo próprio nome diz, comunitária, dialógica, ou seja, que dialoga, e também, de certa forma, radical, porque a gente sai um pouco desse, dessa hegemonia da comunicação que tem aí, e a gente começa exatamente a fazer as nossas próprias produções, né, a vocês serem sujeitos e sujeitas de transformação e fazer isso aí, ou seja, é uma forma de expressão de segmentos, né, das camadas populares da população, da grande maioria da nossa população, que não tem, às vezes, tanto acesso, né, que não tem, às vezes, o acesso que poucos têm, que a gente sabe que nós vivemos em um mundo, em um, principalmente, um país que está cada vez mais desigual, né, então, é uma forma de expressão exatamente do povo, né, mas, e também, que é um processo o quê, gente, a comunicação comunitária, que é um processo de mobilização, né, que ela quer o quê? Suprir as necessidades, né, a sobrevivência e a participação política, né, com a ideia de quê? De estabelecer o que chamam por aí, o que todo mundo fala que é o quê? Justiça social, que é o acesso de todos e todas aí, e vocês, jovens, tem, desculpa, tem um papel fundamental nisso aí, pela linguagem de vocês, pela forma que vocês comunicam, às vezes, estou ali na bicicleta, tá, beleza, a gente está confinado e tal, mas isso tudo, uma hora vai passar, a gente vai todo mundo vacinar em massa, né, a gente espera, né, vacinação em massa e tal, a gente vai superar, vocês, às vezes, pedalando a bicicleta de você, saindo e tal, e é sempre bom que, eu repito, serem sujeitos e sujeitas de transformação, isso é muito importante, né, nesse espectro, né, nesse espectro, que a gente chama, comunicação do povo, feita por ele e para ele, por meio de suas organizações, governamentais, não governamentais, movimentos emancipatórios, visando a transformação das estruturas, né, que, às vezes, oprime o jovem, né, em condições, inclusive, por muitas vezes, desumana e de sobrevivência, a gente sabe que o jovem, muitas capitais por aí, ele está numa situação de negligência, né, está desamparada, não tem equipamento, por exemplo, de esporte, muitas cidades por aí, não tem equipamento, não tem uma rua bem pavimentada, às vezes, para pedalar, para andar, para sair, não tem lugar, não tem quadra, não tem lugar para o convívio social, aí o que acontece? Todos vocês, vamos esquecer, vamos supor que nós não estamos na pandemia, se não tem esses lugares, o que a gente vai fazer? E cabeça vazia, a gente não produz, então vai para o celular, vai consumir outras coisas, então, assim, e às vezes, quem está no celular, vai ter acesso, né, ao que vocês vão produzir, olha que bacana isso, né, um outro aspecto, da comunicação popular e comunitária, ela é libertadora e educativa, o conteúdo, as mensagens que vocês vão produzir, né, vai ajudar as outras pessoas, terem consciência das realidades, né, e para trazer o que? Reflexão, as pessoas vão pensar, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o, igual eu falei aqui no início, que é o tal do podcast, às vezes você está fazendo alguma coisa, né, está ajudando em casa, está ajudando os pais, né, está ajudando a mãe, eu falo ajudando a mãe, porque a gente sabe que a maioria, né, da juventude no nosso país, está com a mãe mesmo, porque, infelizmente, muitos pais, né, saem por aí, nesse modelo machista, né, e patriarcal que a gente tem aí no nosso país, então eu faço sempre o destaque da mãe, porque a mãe que está ali, a mãe que está saindo para trabalhar, a mãe que está, que está fazendo os corres, chega em casa, ainda tem que trabalhar em casa, né, então, assim, é difícil, né, então, assim, às vezes vocês estão ali, fazendo, ajudando em casa, né, ajudando quem está ali com você, não sei, familiar, seja na casa, seja em algum outro lugar que vocês estão, né, morando, enfim, vocês estão ali, pode estar escutando um podcast, por exemplo, escutando esse áudio aqui, se eu tratar ele direitinho, põe uma música de fundo, ilustro com alguma coisa e tal, vocês podem estar escutando esses outros, e também escutando e ao mesmo tempo o quê? Produzindo. A maioria dos telefones tem um gravadorzinho, né, tem um gravadorzinho aqui, né, tem um gravadorzinho de voz, ó, que a gente chega, e o que a gente faz? Aí, eu estou falando aqui, ó, e ao mesmo tempo está aqui, ó, está gravando, tem um gravadorzinho de voz, olha lá, está em tempo real para vocês, ó, isso aqui vocês podem chegar com um programinha muito tranquilo, que vocês podem instalar, gratuito, né, caso vocês tenham internet, se não tiver, né, vocês têm aí o equipamento do GE, que deve ter internet, o Wi-Fi lá, use os seus celulares, né, quando possível, não atrapalhar as atividades, para poder baixar, para ver isso, posso depois passar para o pessoal links, e começar o quê? Produzir esses conteúdos, produzir essas coisas, né, então, quando a gente fala, né, vai com o quê? Trazer a reflexão, a comunicação comunitária, quando a gente faz a comunicação comunitária, dentro do nosso, do nosso espaço, é exatamente isso, para a gente gerar conteúdo, para a reflexão, mas para isso, a gente também precisa, de consumir, de acessar outros conteúdos, também, para ajudar, e compartilhar outros também, né, os meios de comunicação, gente, são concebidos como instrumentos, para uma educação popular, como alimentadores, de um processo educativo, e transformador, que é o seguinte, é o quê? A comunicação popular, e comunitária, ela tem o quê, gente, um caráter pedagógico, um caráter educativo, o conteúdo que vocês fazem, né, o conteúdo que vocês fazem, eles têm um conteúdo de informativo, que vocês podem fazer, a partir do pouco que vocês, de repente, têm aí, né, que é o celular, independente da marca, né, e aí, depois se organizar, ah, não tem internet aqui, com quem que eu posso ver, havia internet aqui, para a minha cidade, qual que é o equipamento, no município, da prefeitura, que vê isso, na minha cidade não, na minha área, né, então, assim, porque comunicação, gente, está na Constituição, né, ela é obrigação, a gente precisa de ter acesso, aos meios de comunicação, e agora também, aos meios que produzem comunicação, a nossa, nós, né, como pessoas, a gente tem o quê? Comunicação social, é o quê? É a comunicação, é se expressar para o social, é se expressar para o povo, né, para as pessoas, então, a comunicação, ela está na nossa Constituição, né, ela está na lei, embora ele, às vezes, não cumpra essa lei, mas está, exatamente, então, vocês podem se organizar aí, nas suas áreas, nas suas escolas, como é, eu estou falando aqui, várias coisas, gente, para vocês começarem a pensar, para abrir um pouquinho a cabeça de vocês, né, porque vocês são muito importantes, né, vocês são sujeitos, mais uma vez, de transformação, né, porque vocês vão chegar na vida adulta, vocês vão passar da vida adulta, e aí, né, o que, o que a gente vai fazer nesse meio tempo? A gente apenas vai acordar, comer, trabalhar, voltar e ficar, e como que a gente vai fazer? O que que a gente tem no nosso entorno? Nós temos direito ao lazer, nós temos direito à educação, e nós temos direito a falar da nossa própria história, né, isso é importantíssimo, tá, gente, é importante vocês terem, eu falo, você conhece a expressão, é chamado, é bom vocês terem um norte sobre isso, eu gosto de falar, é bom nós termos um sul sobre isso, né, é, tem um, eu esqueci agora, tem um pensador latino-americano, ele é chileno, ele fala, no extronorte, el sur, né, ele fala que o nosso norte é o sul, a gente tem a coisa de falar sempre do norte, porque se a gente for ver no mapa mundo, o hemisfério norte, o hemisfério mais desenvolvido, né, o hemisfério que tem os principais países, e o hemisfério sul, são países menos desenvolvidos, então o nosso norte tem que ser o quê? O sul, porque nós precisamos, principalmente, né, os latino-americanos, vamos fazer, vamos pensar no mapa mundo, depois vocês abrem o Google Maps, hemisfério norte, Equador para cima, hemisfério sul, Equador para baixo, comecem a ver os países que tem, as regiões que tem do Equador para baixo, rodando o Google Maps, aí vocês vão ver a África, vocês vão ver, né, vocês vão ver partes da Ásia, vocês vão ver várias partes ali, a maioria dos países, né, em que condições que esses países estão, e como é possível a gente ter, pensar nisso, aonde nós estamos, e o que a gente precisa também fazer, cada um, cada uma fazer, para poder ajudar a superar isso tudo, né. Então, quando eu disse aqui, né, essa coisa de que o que é movimento social, tal, movimento social é uma associação de bairro, né, o, por exemplo, a cooperativa de produtores, de pequenos produtores de Divinópolis, né, isso que, sindicatos, os movimentos estudantil, grêmios, essa coisa toda, isso é um movimento social, né, então, assim, então, a comunicação popular e comunitária nasce efetivamente a partir, né, dessa, da organização dessas pessoas, né, e começa ali com os trabalhadores, movimento sindical, lá atrás, né, tanto na cidade como no campo, né, e se refere ao modo de expressão do que a gente chama dessas classes populares, ou seja, a grande maioria do povo brasileiro, gente, né, porque a gente tem, a gente tem, por exemplo, 130 milhões de pessoas no Brasil vivendo na margem ali, né, 130 milhões, gente demais, o que que é a margem? Sem acesso, às vezes tem comida na mesa, né, às vezes não, né, essas 130 milhões não tem, né, e precisa exatamente desses espaços, e precisa ao mesmo tempo essa juventude, ou seja, vocês, né, precisa o que? Eu costumo falar, ousar lutar, ousar vencer, e quando a gente fala que luta, luta não é sair no braço para as pessoas, luta é resistência, e vocês jovens, né, estão aí, ó, exatamente, né, nesse espaço de resistência, vocês são vanguarda, né, a vanguarda que está aí, vocês precisam de, de pensar nesse sentido, então a gente está aqui trazendo uma contribuição para isso, né, tem um cara que muita gente já ouviu falar, chamado Paulo Freire, né, muita gente já ouviu falar que é um dos, um dos, dos professores, pensadores, saudosos, ele já, ele já não está mais aqui entre a gente, né, o Paulo Freire, ele foi um dos grandes responsáveis pela educação, isso que eu estou falando aqui, a forma que eu estou falando, é, esse, é, o trabalho do próprio GE, que educativo, tal, é muita coisa a ver do que o Paulo Freire falou, da importância da educação e da formação, né, ele disse, o diálogo na educação e a defesa da posição transformadora do ser humano no mundo, então, assim, a gente precisa, e a educação é importante nisso, eu estou falando, isso aqui, é um, é um ato também, né, político dentro da educação, para a gente falar o quê? de comunicação comunitária e popular, né, aí tem essas características, né, expressão das lutas populares e por melhores condições de vida que ocorre a partir desses movimentos, possui o quê, gente? Conteúdo crítico, emancipador e reivindicativo, o que que é crítico? A gente precisa de contestar, por que que tem pessoas que tem grande acesso e outras não? a gente precisa de pensar nesse sentido, né, então, o que que é emancipador? Porque é emancipador para a gente pensar em sair dessa condição, e lembrando, não adianta eu sair dessa condição e se o outro não sair também, é pensar o quê? No coletivo, né, então, e reivindicativo, né, e quando a gente usa comunicação comunitária, entra com esse teor, né, reivindicativo, né, e uma outra característica, gente, que é o seguinte, o povo é o protagonista principal, vocês, né, nós como povo, nós somos os protagonistas, o que que é protagonista? Né, já viram lá naqueles prêmios de Oscar, aquela coisa toda, melhor protagonista, né, essa coisa toda, o que que é isso? As pessoas que estão à frente, e quem deve ser os protagonistas? Né, aonde que tá? Hoje a publicidade tá começando, vocês podem ver anúncios de shampoo, de qualquer coisa, a gente tá começando a ver o povo brasileiro ali, né, a gente tá começando a ver, né, antes, a gente pode ver há três, quatro anos atrás, quando que vai ter um negro, uma negra com cabelo black power, por exemplo, a gente viu, quem assistiu Big Brother acompanhou, né, aquela piadinha que fez com o cabelo do jovem lá, né, com o cabelo do participante, né, a gente viu isso, porque, né, tem uma frase dos anos 70, lá nos Estados Unidos, de uma pessoa chamada Angela Davis, de uma pensadora feminista, falou que the black is beautiful, o ser preto é lindo, é maravilhoso, então, olha só, a publicidade, ela agora, ela começa, uma Maju Coutinho no jornal Hoje, por exemplo, né, isso é o que, gente, são pressões que vem exatamente, não, a gente quer se ver na tela, a gente, você tem, por exemplo, hoje, anúncios em que você tem um gordinho, uma gordinha, né, falando isso com o maior respeito do mundo, por quê? Por que que tem que fazer roupa só pra pessoas magras, né, por quê? Quem é um pouquinho, eu que sou barrigudinho, tal, né, por quê? Qual que é o problema em ter roupas pra maioria das pessoas? Por que que creme pra pele era só, por exemplo, base, né, que as meninas usam aí, e às vezes eu uso também, né, pra luz, tal, se eu vou num programa, dar uma entrevista, tal, eles passam um pouquinho, por que que só tinha, por exemplo, é que eles falam tons de pele, que é um erro falar tons de pele, para determinadas, porque era só para os brancos, por exemplo, aí eles começaram a ver, não, já começou uma pressão, aí, mas o que, você tá falando essas coisas, Pão Antônio, por que que comunicação popular e comunitária tem a ver com isso? Por que as pessoas começaram a produzir conteúdo, a falar sobre isso, não, eu não me vejo na televisão, eu não me vejo na publicidade, eu não vejo o meu próximo, o meu semelhante, eu preciso de entender isso, eu preciso de ver isso, né, então, olha só, então, quem que começa, a gente começa, estou aí, ficando protagonismo, quem que é o protagonista, né, nós temos a grande parcela da população do nosso país, né, é negra, a gente sabe o porquê, né, a gente sabe como é que foi a construção disso, a gente sabe como que é a construção do nosso país, a gente sabe quem, quem está excluído do nosso país, a gente precisa de ter essa dimensão, então, a comunicação popular, comunitária, ela começa, as pessoas começam exatamente o que? a produzir, a mostrar, olha, esse Brasil aqui, esse Brasil é a maioria, esse Brasil precisa de aparecer, a história desse Brasil precisa de ser externalizada, precisa ser publicizada, tem um cara também, um saudoso, um sujeito chamado Darcy Ribeiro, ele já se foi também, ele escreveu um livro, tem até um documentário muito legal, dividido em várias partes, tá, no YouTube, chamado O Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro foi lá e fala do índio, ele fala do negro, ele fala do caboclo, ele fala do caipira, ele fala desse Brasil inteiro, né, é importante porque a gente não tem referência do que é o nosso Brasil, do que é o nosso povo, isso, gente, né, isso é de extrema importância, ou seja, na comunicação comunitária, a gente precisa de trabalhar, né, com esses elementos aí, né, pra isso. Uma coisa bacana, né, que eu falei aqui, né, se a gente não tem o digital, né, o celular, é possível o quê? Fazer fanzines, que são uma espécie de jornaizinhos, onde a gente pode distribuir, por exemplo, né, a gente não tem como, é caro fazer uma rádio comunitária, o que é uma rádio comunitária? Vamos pensar numa associação de bairro, né, ou vamos pensar na possibilidade do próprio GEC, então, uma antena de rádio, em que vocês pudessem fazer, existe legislação, fazer um programa de rádio, pras pessoas sintonizarem, né, canais comunitários, na TV, embora a televisão seja muito caro, mas existem canais comunitários, pras pessoas acessarem, né, no caso era a TV a cabo, agora esses canais podem ser acessados via YouTube, por exemplo, né, sites alternativos, enfim, né, as redes sociais estão aí, então, tem vários lugares aí, que é possível. Tem uma coisa, principalmente, que seus avós aí, principalmente, seus avós, né, escutam o tal do radinho de pilha ali, muita gente escuta o radinho de pilha, principalmente nas áreas rurais, onde não chega direito, né, o sinal de internet, ou às vezes não chega, e tal radinho ali, no ouvido, escutando, isso o quê? No formato AM, né, AM que muita gente não conhece, que era um formato que todo mundo tem acesso para escutar, imaginem se esses lugares, as pessoas tivessem essas rádios, onde pudesse conversar com a população, né, conversar com a população, coisas bacanas, verdadeiras, né, que não sejam fake news, e assim por diante, porque a gente precisa da verdade, da informação, e principalmente, vocês produzindo isso, né, uma coisa, eu vou passar, eu não sei se eu vou conseguir, aqui, eu vou tentar compartilhar aqui uma tela, gente, que eu vou mostrar para vocês, é um rapaz, que pareceu o tal do Lucas, que apareceu no Big Brother, que saiu depois, infelizmente, teve aquele, aquela treta toda, para quem acompanhou, o menino Lucas, em 2015, em São Paulo, que eu tive a honra, de, eu estava acompanhando, um conhecido lá, para fazer um documentário, quando teve a ocupação das escolas, em São Paulo, em 2015, novembro de 2015, e nós gravamos o menino Lucas, né, nós gravamos o menino Lucas, ali, falando, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo, eu vou tentar compartilhar aqui, o vídeo dele, deixa eu voltar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, tá, gente? Compartilhar essa tela, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não, aqui vê, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, só um minutinho, tá, gente? Vou abrir um outro browser aqui, e tentar compartilhar para vocês. Tá abrindo aqui, tá? Tá? Tchau. 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 Tá quase, tá, gente? Tá, porque tá meio demorado aqui, mas vai rolar. Tchau. 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 Quasi... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A internet que não está ajudando Muito aqui A internet que não está ajudando A internet que não está ajudando Eu quero ouvir só Pronto, agora vai Deixa eu tentar compartilhar Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Compartilhar a tela O Google Meet Ele não está Ele não está permitindo aqui para mim Agora eu só acho que vai dar Ele não está deixando Infelizmente Está dando problema aqui no Google Meet Deixa eu ver Se eu consigo agora Tá? Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Deixa eu dar um pause aqui Sim Você está conseguindo ver a tela? Richard Não é preciso para passar na tela inteira Se você quiser Tá, mas o áudio está saindo também? Não, aí travou Tá, mas o áudio quando eu dei o play Ele chegou a sair? Sim Ah, então ótimo Vou colocar a tela toda, tá? Sim, foi possível Melhorou aí? Ouvi o áudio Dá um maximizar aí do celular aí Que aumenta mais É, porque está o Chrome aqui Eu tive de abrir no Chrome Agora está aberto Aí ficou mais Ou mais São Paulo do mundo Não é nós Quem tem sede do que? Eu quero outra escola Mexe com 3 para a terra Acordei Olhei pro lado que Manifestação E do outro lado vi Uma parte de ocupação Enquanto eu estava feliz Ser campeão Outros apanhavam E lutavam pela educação Política desinteressante Causada pela corrupção Digma de indignação Contaria o tema do debate em questão Entre Alemanha ou o senador No meio de salão Suor, cansaço, causado pela exaustão Fome e morte causada pela ambição E quem não é o que se vê a opressão A opção, a opção, a opção Dinamica, a eliminação E quem será o que vale questão Aquele que eleito ou aquele que vota na eleição O Richard, o seu áudio aí Está um pouco baixo para nós aqui, Richard Já vou tentar aumentar Eu estou ouvindo muito bem você Vê agora Melhorou? Melhorou, melhorou sim Ocupar e resistir Ocupar e resistir Ocupar e resistir Quantos lutaram, lutaram, faleceram Mais de mil Aqui vai virar o Chile O Chile virou o Brasil Demorável, muito aconsciente E conhecidentemente incrível É difícil e dói saber E descobrir qualquer coisa que cresce Mas quem tem a inflação é o genocídio Só pra deixar bem claro, irmão Não tenha medo Você fecha a minha escola E eu tiro o seu sossego Salve, família Salve, família A rua é nossa Bom, gente Bom, deixa eu voltar aqui Bom, voltou Então, esse material Grande parte Eu estava lá fazendo essa gravação O menino Lucas Ele, na época, o menino Lucas Ele estava Ele era secundarista Estava na escola E ele participou Aí depois eu me assustei Quando eu vi ele no Big Brother Eu falei Gente O menino estava ali E tal E a maioria dessas imagens E tudo o que aconteceu Na época das ocupações Das escolas em São Paulo Porque tem toda uma história Em relação a isso aí Que é a questão da merenda Uma série de coisas E eles começaram a se organizar E fazer as próprias imagens E isso caiu O Brasil inteiro Começou a ver isso Então, assim Por que eu quis ilustrar com isso? E por que eu quis Falar Dessa 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 linha Que eu sempre falo Que vocês são vanguarda Que a juventude é vanguarda Porque é a juventude Que estava à frente disso Foi a juventude Que falou Não, você não vai fechar A minha escola Eles queriam fechar Mais de 20 escolas Para poder colocar Turmas com 60, 70 alunos E assim Tirar uma pessoa De um determinado lugar E colocar em outra Eu vejo aqui, por exemplo Um bairro como Petrópolis Aqui em Divinópolis Que não tem uma escola Aí o aluno tem que Atravessar praticamente a cidade Fecha para ter uma escola Não tem vaga Para todo mundo Vocês imaginam Quando fecha uma escola O que eu quero dizer com isso? Que é uma parte Da juventude Que são vocês Que se organizam E falam Não, vocês não vão fazer isso Aí o resto A gente sabe Que a gente sabe Que é grande parcela Da juventude Do nosso país O que que Além de negligenciada O que que eles fazem Com a juventude Sabe Então é importante A gente saber Aí por uma outra linha Também da comunicação Comunitária E popular É isso tudo Que eu falei com vocês Como por exemplo Eu posso usar O meu telefone O meu telefone Para gravar Eu posso pegar Eu vou querer fazer Por exemplo A história da minha rua A história da minha área Da minha escola Que eu falei logo no início Da nossa conversa hoje Né E o que vocês podem fazer Eu tenho que achar Um microfone aqui Depois eu pego ali Que vocês podem usar Para gravar Gravar assim Né Para a gente ver em telas Do jeito que a minha tela Está aqui Por exemplo Ou assim Mas qual que é a finalidade Por exemplo Né Para onde que vai Vai para um stories Vai para o tiktok Aí é assim Aí eu vou mandar para o youtube Eu faço assim Por exemplo Né Eu posso jogar uma luzinha A luzinha que está aqui Que eu tenho aqui Por exemplo Uma delas que está me iluminando Né Eu vou tirar aqui Eu posso pegar Uma luzinha de led Dessa por exemplo Né E gravar E colocar essa luzinha Aqui por exemplo Olha isso Né Muitos Vocês já sabem fazer isso aqui Né Aí eu vou fazer uma selfie Por exemplo Eu posso fazer alguma coisa Usar essa luz E colocar aqui Por exemplo Então aqui Uma luzinha Né Foi Dez reais Aqui Né Então assim Vocês podem se organizar Em grupos Por exemplo Né Para produzir Para ajudar a produzir Aí Né Essas histórias E eu citei Isso eu estou falando Aqui gente Que esse bate papo Claro que um dia A gente pode pensar Numa oficina Opa caiu no microfone Está dando para escutar Financiamento Para vocês Para vocês Produzirem alguma coisa E tal E vocês podem Produzir com o equipamento De vocês Com luz Aquele fonezinho Com aquele microfonezinho Que tem aqui Vocês podem usar Para o áudio ficar bacana Iluminar bem Usar o gravador Fazer foto Né E o que? Usar Ah eu gostei Daquilo Ponto Antônio Que você falou Eu gosto de publicidade E eu queria fazer um negócio Aqui na minha área E ajudar Uma 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 tia minha Alguém Que faz máscara Que tá Que vende uma quitanda Que Que tem um açougue Que vende fruta Esse negócio todo Né Olha que bacana Vocês podem fazer isso Ó Né Tem um tanto de programa gratuito Que é possível baixar no celular E fazer Ah eu não tenho conexão Para fazer Grava Eu não tenho celular Aí já complica Mas Pode juntar um grupo de amigos E amigas Né E começar Contar histórias Falar do seu cotidiano Né E pode começar A exatamente Fazer isso Igual o fanzine Que eu falei aqui Né Vocês podem pegar Um papel Né Um papel A4 Por exemplo Né A5 Que a gente chama Que é meio Que é meio A4 A4 É tipo aquele de ofício Que vocês tem Né E fazer Por exemplo Arrumar uma impressora Fazer no computador Alguma coisa Imprimir o xerox Fazer o informativo Distribuir Né Isso faz parte De notícia Do que é O que é Comunicação comunitária Lá em Belo Horizonte Eu lembro Quando eles começaram Com os jornaizinhos De bairro Né Os famosos jornaizinhos De bairro Em que cada bairro Tinha o seu jornal Uma galera que produzia Uma galera que fazia As coisas E começou a distribuir Porque as vezes A notícia daquele bairro Não chegava Nem numa rádio Né Porque as vezes A gente sabe Né Quando você tem As grandes emissoras De televisão As grandes rádios Elas não tem como As vezes elas não querem Ou então elas não tem como Ver todo mundo Né Então assim Quando por exemplo Você tem na TV Integração De manhã cedo Quando alguém Mostra um vídeo Manda um vídeo Para lá De um buraco Na rua De um esgoto vazando De uma água vazando De uma rua sem luz É o que o pessoal Está fazendo Está mandando lá E vocês podem fazer Inúmeras coisas Aí junto Com o que Porque é o seguinte Gente A A Vocês já nasceram Com a internet Com o celular Com câmera Né Já nasceram com isso Eu sou de uma época Né Em que tinha Né Por exemplo Né Isso aqui Ó Olha aqui a câmera E olha que essa câmera Aqui é um pouquinho Mais nova Ela tem 20 anos É uma câmera Em DV Digital Tinha uma fitinha Uma fita Que a gente colocava Aqui dentro Gravava Tinha que tirar daqui Colocar no computador Eu tinha uma outra Também Que colocava Num videocassete A gente tinha que Trabalhar isso Arrumar o lugar Pra colocar Vou mandar assim Elton Vou mandar o vídeo Vou mandar os links Pra vocês aqui Daqui a pouco Tá É É Então assim É O que que O que que nós Tínhamos aqui na época Isso aqui Na época por exemplo Do meu pai Né O que que eu O que que tinha Né Nos anos 70 Quando eu era assim 73 Quando eu era muito jovem Olha só A câmera que tinha Esse Isso aqui é chamada Super 8 Gente Né Essa câmera aqui Colocava um 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 filme aqui dentro Colocava um filme aqui dentro Não era fita Um filme de cinema Gravava sem áudio E pouquíssimas pessoas Tinham acesso Aí depois vieram As camicordas Né Vieram essas câmeras Né E as As fitas Ó Aí ó A gente tinha Né As fitas Mini DV Isso aqui tem 20 anos Tá 20 anos As fitas Mini DV As fitas digitais Né E hoje O que que vocês tem Gente Vocês tem o que Né Um cartão de memória Ou então Esse cartão é grande Né Que eu uso na minha câmera Na minha máquina fotográfica Que faz vídeo Né E hoje em dia A gente tem O que Um micro cartão De memória Que vocês já conhecem Que coloca onde No telefone Ah minha memória é pequena Vai lá Arruma um Faz uma vaquinha Alguma coisa Junta lá Vai no Na Na No camelô Na Ali perto da 1º de junho Ali ó Coloca o cartão Vocês vão ampliar A memória do telefone De vocês Bom Acho que são coisas Que inclusive Vocês sabem Que vocês já nasceram Aí No ambiente Desses equipamentos Né Então gente Tem uma infinidade Hoje A mão Né De vocês A mão de todos nós Mas principalmente Na mão de vocês Jovens Que é possível Né Que é possível Fazer Fazer isso tudo Fazer conteúdo Produzir Contar Suas histórias Né Fazer Todo esse Esse Por quê Né É Vocês Mais uma vez São sujeitos De transformação E a comunicação Comunitária Ela fala isso Né Igual eu disse Vocês podem estar Produzindo aí No caráter jornalístico Né Influência de jornalismo Notícias Tal Vocês podem estar Né Promovendo Promovendo E uma coisa Muito legal Imagina vocês Fazendo isso Aí chega Alguém Falando Eu gostei Você podia Produzir Né Vamos passar Para uma outra Parte agora Passa pela Comunicação Comunitária Enquanto prática Ali né Do fazer Do dia a dia Mas vocês podem Eu gostei Tanto disso Que eu vou chegar E vou falar Que Eu faço Um vídeo Para você Né Falando aqui E tal Da Da sua venda E tal Mas assim Lá em casa Por exemplo A gente está Querendo Um quilo De Banana Estou querendo Um pacote De arroz E tal Eu faço Aí você Não pode me dar Uma cesta básica Eu tenho As pessoas aqui Que eu posso Passar O zap Por exemplo Fazer vídeos Curtinhos Mandar para o zap Vocês podem Fazer isso Como forma Né De ajudar Também Né E você Gostando Vocês podem Se profissionalizar Vocês podem Fazer uma Faculdade Ou fazer Um curso Fazer um curso Informal Está cheio De tutorial Está cheio De curso Gratuito Na internet Que mostra Como usar O equipamento Como editar Em programas Gratuitos Vocês podem Fazer isso E começar A registrar Ah Uma tia Minha Minha Irmã Não sei o que Vai casar Eu posso Chegar ali Com o tempo Fazer E vocês vão Gostar E registrar Aquilo ali E com o tempo Vocês podem Serem prestadores E prestadoras De serviços Produzindo isso Fazendo pequenos vídeos Com preços Que vão Com preços Justos Que vai ajudar Vocês Que vai ajudar Aquela outra pessoa Que às vezes Aquele outro Pequeno comerciante Aquele pequeno Produtor rural Que às vezes Não tem recurso Para poder Pagar Uma produção De grande porte Vocês podem Estar aí Contribuindo Para isso Bom gente Tem uma infinidade De coisas Sobre comunicação Comunitária E popular Em todas as áreas Ligadas ao empreendedorismo A notícia A construção De narrativas Histórias Das suas histórias E como Tendo como ponto Principal Quem está No protagonismo Quem que é O artista O artista Disso tudo As pessoas Que te cercam Que na maioria Das vezes Não aparecem Na televisão Não tem o acesso E vocês podem Estar aí Contribuindo Para 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 o seu entorno Em relação a isso Bom gente Eu deixo minha Contribuição aqui Estou aberto para perguntas Né Para a gente bater um papo Aí E Enfim Estou à disposição Eu acho que O que eu tinha que passar Nesse tempo que a gente tinha Claro que eu tenho mais coisas Mas a ideia hoje foi o quê? Abrir um pouquinho A cabeça de vocês E trazer esses elementos aqui Para contribuir Né Desde elementos Ligados A resistência Que a gente tem que ter A criticidade E outros elementos Ligados ao cotidiano De vocês Que é importante A gente tem o quê? Que pensar E questionar E pensar criticamente Uma coisa A gente tem certeza Que a terra é redonda Isso é fato Agora a gente tem que Pensar Em outras coisas aí Que cercam O nosso dia a dia E dialogar com elas E usar Essas ferramentas De comunicação São Também Né Uma ótima alternativa Para ampliar isso tudo Algumas perguntas Vamos aproveitar Levantei a mão Prazer Meu nome é Natália Sou instrutora de Nova Serrana Com prazer De receber hoje Os meninos De grande valia O Elton Pediu para você mandar Eu também Quero que você deixe aqui No chat O link do YouTube Pra gente assistir E eu queria falar Com você Que é uma coisa Que eu pelo menos Descobri recentemente Da comunicação E de grande valia Porque a gente Não para Pra gente pensar Como a gente Está conversando Né Então isso que você falou Da questão de Comunicar melhor Pra melhorar A questão de serviço Né De marketing Enfim Tudo Né Na vida E eu descobri No Coachcast Da Tati Bernardes Ela falou Que ela estava Ela mostrou um livro Depois até Eu quero deixar Para os meninos Eu já falei isso Numa aula que a gente teve Que eu falei com eles A questão de comunicar Né Melhor É sobre a comunicação Não violenta Eu não lembro o autor Mas é um livro muito bom Eu estou lendo Né Já me ajudou bastante Às vezes a gente Não sabe Usar As palavras Né Chais Tipo assim Às vezes fala Com um tom agressivo Né Assim de desviar Às vezes um assunto Não por maldade Mas por questão Agora eu falo assim Por exemplo Questões de cultural mesmo Né Como a gente aprende Vamos falar assim E a faculdade Né Os meus colegas estão aí Jean Pedagoga Os meninos estão aí Pra gente falar Sobre isso Porque na faculdade A gente aprende De um jeito Só que Recebi uma visita Aqui Meu filho chegou aqui Mas assim Então é nisso Pra gente poder Se comunicar melhor Fala oi pro pessoal Oi gente Oi Oi Aí Então o que eu estou falando Eu achei muito bom Desse livro E essa questão Da comunicação não violenta Justamente por ele Né Porque às vezes a gente fala Um não atravessado Né Ou um não Querendo dizer sim Que a gente mãe tem isso Né Mãe tem sempre assim É de Não Não pode Mas na verdade Não pode Não Não volte Né Então O que você me fala Sobre comunicação violenta Mais uma vez Muito obrigada Viu Nada Eu Eu compartilhei O livro É da Elisa Mara Santos O livro Eu compartilhei o link do livro Aí Se vocês quiserem dar uma olhada Isso Ele é da capa laranja Não é Isso Tá Eu mandei o link Aqui Aí Então Eu acho sim É Tá tendo um retorno Aí Acho que Tem algum microfone aberto Tá tendo um retorno aqui pra mim Eu acho que agora melhor Isso Melhor Seria esse Natália É esse mesmo É esse mesmo É Marshall Rosenberg Isso Isso É esse mesmo Tem esse outro também Da Desse outro também Da Da Elisa Mara Que ela Que ela aponta Ela traz umas coisas também Que é Que ela fala Na mesma linha Da educação não violenta Porque A coisa da educação violenta É Aliás Da comunicação não violenta Né É A gente já tá com Acostumado com uma comunicação Violenta todos os dias A gente liga Uma TV A gente vê um telejornal Né O nosso próprio estado brasileiro É um estado violento Então como que a gente pode comunicar De uma forma mais Como é que a gente pode comunicar De uma forma mais tranquila Né De uma forma não violenta É possível a gente passar A informação A comunicação De uma maneira leve E uma maneira leve Não significa que ela não vai ser crítica Não significa que ela não vai ser transformadora Eu vei aqui Três referências Aqui Para Para o nosso Bate-papo De hoje Um é da editora UFMG Né Que é esse aqui Ó Né Que é o Cultura Juvenil e Tecnologias Que é uma cartilha Muito legal Eu posso pesquisar Para ver se tem e-book Depois Um outro bem bacana Também Do Adriano Né Que é o Audiovisual e Juventude É um livrinho bem legal De 2016 Assim Olha que massa Essa contracapa Essa capa 4 Ou melhor dizendo Né Que é uma jovem Com uma câmera Inclusive uma câmera Um pouco mais 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 Antiga E esse aqui Muito legal Que é uma série de textos Sobre Vários projetos Que foram lá no Rio Que a FAPERG fez Que a federação Que é a fundação Ligado à Universidade do Estado Lá Que é Né O O Educação Cultura e Comunicação Nas Periferias Urbanas Que é bem bacana E ele versa Sobre Né Sobre Essa Essa comunicação É Não violenta Essa comunicação Emancipatória Sabe Que eu acho que é isso Eu acho que a gente não precisa mostrar Apenas a violência Que por si só a violência Já está no nosso cotidiano Né E se a gente for mais um Que vai reproduzir Uma forma violenta De comunicação Né É A gente não vai ter Esse Esse É A gente não vai ter Esse digamos Né Esse diferencial A gente precisa Tratar Essas questões Com bastante Clareza E com bastante Cuidado também Obviamente Eu mostrei um clipe agora Né Que tem algumas imagens Que eles mesmo fizeram Mas foi em cima Daquilo que eu falei Né Quem que está Infelizmente No alvo De Do estado Do estado Se a juventude Se levantar Essa coisa Todo primeiro A que está Na linha de frente A gente sabe Né A gente sabe Quem que é E a gente precisa De ter esse cuidado Então obviamente A gente tem as imagens Ali Porque a gente sabe Né É Quem mata jovem Nesse país Aqui Quem está À frente Disso tudo E qual tipo De política Que a gente tem Aqui Né Isso é uma coisa Que a gente não pode Porque é uma coisa A gente falar Outra coisa É quem está Na sua quebrada Quem está No seu No seu Território Sabe Exatamente Eu quando Eu cresci no bairro São Também São José Em Belo Horizonte Que é na periferia De Belo Horizonte Né E eu tinha Uma grande diferença Entre eu Menino Branquinho Na época E eu Meus amigos Todos pretos Né Quem tomava Dura da polícia Eu não tomava Dura da polícia Não Eles iam lá Na cava da minha mãe Que às vezes Eu apontava na rua Juventude Essa coisa toda Batiam No portão Da minha mãe Para entregar Os meus colegas Batiam na orelha deles Em vez de bater No portão da mãe Para entregar Então a gente sabe Né Então a violência Principalmente com a juventude Ela está no cotidiano Então a gente precisa De Na comunicação Que ela Né Ela sendo crítica Ela sendo Aquilo que eu falei Mancipatória Ela precisa de ter Esse cuidado também Né E Aí eu falo Comunicação também E educação não violenta A gente precisa de pensar Em formas de educação Também inclusivas Né Não Punitivas Pensar numa outra Forma de provas Pensar numa outra Prova de atividades Avaliativas Que sejam também Né A gente tenta Enquanto curso livre Né Enquanto professor também Seja curso livre ou não Fazer isso aí Mas a gente precisa também De fazer Trazer elementos Para que O ato de se Fazer uma tarefa De se fazer uma prova Seja prazeroso E não provar Que a gente sabe Provar o que Mostrar o que Que a gente Tem um acúmulo E que a partir desse acúmulo A gente pode ser sujeito E sujeito de transformação Oi gente Eu falo pra Daná Pergunta aí Ah o Gladson Perguntando Por que a maioria dos policiais Não são negros Muitos são Viu gente Mas é aquela história Né É Eu não entro muito Nessa Nessa parte E é aquela história Que começa Se você for estudar lá Escravidão Desde o capitão do mato Né E tem E depois uma outra parte Que você é um servidor público Você tem um salário Né E você ainda não Não tem uma consciência Digamos Classista Para entender Qual que é a função Da polícia Né Em várias partes Porque existe Toda uma legislação Que a gente sabe Inclusive que encarcera Principalmente Jovens negros Que a grande maioria Dos presos De nosso país Do nosso país Que está passando De 270 mil Né A gente Eu já fiz um trabalho No sócio educativo E eu sei Como é que a banda Toca lá O Richard Só você podia Falar um pouco Sobre esse processo E esse trabalho Que você fez Lá no centro Sócio educativo Que brevemente Tem possibilidade De virar um documentário Alguma coisa Depois Pelo Weng Então O que eu fiz Eu acompanhei O da Weng Eu só acompanhei Uma bolsista Que estava fazendo Quem estava fazendo Era o professor Zeleno Que estava à frente Vocês conhecem o professor Zeleno Ele está no Weng Ele está no Weng De Cláudio Eu participei do Sócio educativo Que eu vou mandar Para vocês Aqui O link Que eu fiz um trabalho Com os meninos Lá Não Eu tenho Achei ele aqui Outra vez Daqui a pouco eu mando Eu fiz um trabalho Eu fiz um trabalho Com ele Lá Em Belo Horizonte Sócio educativo Em Belo Horizonte Lá no Orto Inclusive Eu falei que eu aprontei Bastante Quando eu era Muito jovem Na época Nós não tínhamos O nosso ECA Que foi uma grande conquista Para amenizar A dor do jovem Na época Eu não tinha o ECA Foi anterior A 90 88, 90 Tinha a famosa FEBEM E foi engraçado Que quando eu fiz Esse trabalho lá Foi onde Eu Por duas vezes Eu fui Porque aprontei na rua Aquela história toda Queria pendurar em ônibus Viu gente Não façam isso Aí Isso foi péssimo Para mim Aí depois eu voltei No sócio educativo Para fazer um trabalho De Isso aqui Oficina de produção audiovisual Para a juventude Eu fui lá Dar uma oficina Para eles Quando vocês Saírem daqui Começarem A A fazer E exatamente Esse papo Olha Vocês podem estar aí Fazendo documentários Fazendo Participando De algumas coisas Foi muito específico Na comunicação Mostrando para eles Principalmente falando Qual que é o lugar De vocês aqui Porque Para além Eu não quero Não me interessa Saber por que você está aqui Me interessa O que a gente tem que discutir O que vocês vão fazer lá fora Para poder ajudar Outros colegas Né É Eu fiquei na ala Dos meninos Né Outros colegas É É A Poderem Né Pegar Canalizar Todos esses hormônios Toda essa 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 força Juvenil Que vocês têm Em vez de vocês Fazerem alguma coisa Que não é legal Né Ou então Às vezes Nem fez nada E está lá A gente precisa De salientar isso também Que existe De repente Um recorte Da legislação Ele fez O jovem está lá Né E a gente O que você pode fazer Para você se cuidar E cuidar do outro A partir da comunicação Então o trabalho Que eu e a E uma pessoa Que tem um grande apreço Saudosa também Ela se foi há um ano É A Daniela Daniela Vassalo Né Que é do Serviço Social Lá de Belo Horizonte Ela trabalhou No escritório de rua Ela Ela assistente Ela era assistente social Ela já se foi Ela Trabalhava com isso No primeiro momento A gente trabalhou junto Lá no Lá no Sócio Educativo Né E fizemos um trabalho Com os meninos Que eu ia falar aqui Com música Com a galera Do rap e do funk Que assim É Teve uma galera Que estava ali Fazendo oficina De rima Mas a partir De uma oficina De produção de textos Com português Então assim Em vez de pegar português E pegar Às vezes fica um Geograu ali Do verbo Que fica todo mundo Olhando para o quadro Ali repetindo o verbo Para poder entender O que é verbo Vamos entender métrica Que rima Que o verbo Está ali também Dentro do rap Do hip hop Do funk Né Então assim Foi um trabalho Muito legal Que aí É Para a gente fechar o projeto Eu fiz um vídeo Dos meninos falando Eu vou procurar aqui Né É E vou mandar para vocês Se você quiser mandar No meu telefone Richard Eu mando para os grupos Ótimo Ótimo Beleza Os 20 Para você encaminhar Você pode mandar Eu tenho um vídeo Para eles É Eu vou mandar Eu vou mandar Uma série De Eu vou mandar Uma série De referências Lá no grupo Eu vou mandar Uma série Mandei aqui De uma vez Já que eu estou falando Uma série De referências Lá no grupo Aí você passa Para o pessoal Tem umas apostilas Também Umas coisas bem legais Que eu posso passar Mas assim Só para responder Essa O que a gente fez No sócio educativo Foi exatamente isso Né Foi muito ligado A comunicação A trocar uma ideia Com eles Sobre Qual que Como que as pessoas Vêem vocês Na televisão No rádio Na internet Né Olha só como que vocês São vistos Olha como vocês Precisam ser vistos Né E assim Por que A gente sabe Que existe uma cultura De extermínio Do povo Da juventude Negra e pobre Nesse país Né Claro que algumas coisas Foram bem complicadas Trabalhar lá dentro Existe um sistema Muito brutal Por trás disso Mesmo com o ECA Nos amparando E permitindo A gente fazer Esses trabalhos Lá dentro Né Mas a gente sabe Que é uma super estrutura Que é muito difícil Aí eles costumam falar assim Ah não Esse pessoal aí Esse pessoal aí É esquerdista Tem nada disso Né Não tem nada disso Quem quer colocar Paulo Freire em prática Quem quer trabalhar A pedagogia do oprimido Né A partir da comunicação A partir aí Do serviço social Né A partir da própria pedagogia Da letras Da história Da geografia Né E por que não Da matemática Da biologia Da química Da física Né A gente também precisa De cientistas A gente tem que parar De colocar A gente Para apertar Parafuso E inventar A máquina Que tem o parafuso Para a gente Parar de ser Um país Também Gente Que depende Dos outros A gente só Aperta parafuso E entrega minério E soja Mas a gente Não faz a máquina Que tem o parafuso A gente não fabrica O celular Que tem os elementos Ali do nióbio Que tem aqui Pertinho Em Araxá E entre outras coisas A gente só é o que? Corpo Né É pele Uma parte desse corpo Para eles Não resolve Eles vão lá e matam Uma parte desse corpo É explorada Mas quando esse corpo Adoece Quando esse corpo Não pode ficar em casa E precisa de trabalhar E pegar o ônibus lotado E ficar no trabalho Que às vezes o empregador Não dá uma N95 E pega a Covid E leva para casa E morre Aí fica difícil Então assim Me desculpa gente Mas são coisas Que estão ao nosso redor Ao nosso lado E que a gente precisa Isso não é ser esquerdista Isso é ser Um trabalhador Um professor De uma escola pública E que nasceu na quebrada Com privilégio branco Mas que viu os coleguinhas ali Né Tive lutas também Mas com certeza A minha luta Foi muito Menos difícil Do que Da juventude preta Do nosso país E eu sei Como é que é O meu coleguinha De porta lá de casa Como é que foi Para ele E como é que foi Para mim O acesso Para mim Foi muito mais fácil Porque o nosso país É estruturalmente racista Obrigada Obrigada Richard Só pela fala Valeu mesmo Beleza Verdade Pura verdade Richard Eu lembro De um aprendiz Uma vez Aqui no GEC Eu fui chamar Para começar E falei Nossa Muito negativa Tudo seu Não dá certo Não vai dar certo Ela falou assim Jean Você é branca Eu não sou Aí ela Eu falei Aí ela foi falando As situações Sabe A gente bateu Um papo E é mesmo Tadinha Ela Ela sofreu Muito preconceito Por ser negra Infelizmente Né Infelizmente E a gente A gente tem que aproveitar Do nosso Digamos O nosso Do nosso Privilégio Não para Questão pessoal A gente aproveitar Do nosso privilégio Para apontar isso Entender os nossos privilégios Né A gente Saber onde é o nosso Lugar de fala Né E ao mesmo tempo Entender isso Se calar Quando tiver de se calar E exatamente Não abrir as portas Porque o povo preto Desse país Não precisa que ninguém Abre as suas portas Eles que tem que abrir As suas portas E a gente tem que caminhar Juntos e juntas Para poder superar Né O racismo Aí o Gladysson falou que A O não Como Como o racismo Faz parte dos Policiais Porque a maioria É negro Exatamente É uma construção Que está lá No Capitão do Mato Né O Capitão do Mato Era um negro Que ia lá E capturava o outro Ou então A pessoa Ela não se vê Naquele lugar Ela não se vê Como negra Ela não vê A sua população Ela está ali Né Então assim Claro que eu não estou falando Da maioria dos policiais Conheço Né Aquela história Né Conheço vários Né Mas não muitos Né Que tem essa percepção E que inclusive Saíram da corporação E tem Existem projetos Dentro Né Da própria Polícia Militar Ali Né Que trabalham Que articulam Mas é muito pouco E a grande maioria A gente sabe Que está na alça Quem está na mira Do fuzil Infelizmente Mas isso é um partilho De uma política pública Se a gente tem Uma política pública De Estado E que não permite O Estado Esses policiais Fazerem isso Aí com certeza Né Bom Aí é uma série De questões Que a gente já está vendo Aí E dentro do possível A gente vai conversando E acumulando E superando Essas questões E trazendo para o debate E cuidado Meninada Às vezes Ah, o que a gente falou Aqui Vocês vão chegar Apontando o dedo Na cara de policial Na cara de autoridade E tal Cuidado Porque a gente tem Uma coisa chamada Correlação de forças A gente tem que ver Aonde que a gente está E se preservar Ao invés De a gente apontar O dedo Às vezes E tomar um tapa Na orelha A gente precisa o que? Conversar com os nossos colegas Se fortalecer E a gente fazer Exatamente isso Produzir conteúdo Para a gente aglutinar A força E uma maioria Porque sozinho A gente não pode Dar a cara a tapa não Porque a gente toma A cara e toma tiro E toma tapa na cara Fora a nossa família Que pode tomar um pé na porta Com a botinada E o pessoal entrar lá E esculachar Então tem que tomar cuidado Às vezes a gente fala Ah, nós vamos sair E tal Não sei o que Não, gente Não é por aí Vocês se organizam Se estruturem Se fortaleçam Pensem no coletivo Façam comunicação Façam barulho Ajudem O seu próximo A sua área A sua quebrada O seu bairro A sua escola E se fortaleçam A gente não fala Aqui para todo mundo Sair por aí E meter o louco, não A gente precisa também Superar isso Também Com acúmulo Com inteligência Com inteligência Com inteligência Não é só ficar fritando Lendo livro E ser Não, é também isso Inteligência A gente tem que saber Quando ir Mas a gente tem que estar fortalecido É aquela história Você vai sair para correr 30 quilômetros Sem se preparar antes O que vai acontecer? Você vai ficar 4 dias com dor na articulação Vai ficar Vai ficar Vai ficar cheio de dor A gente precisa o que? Se fortalecer Com os nossos E quem está próximo a gente E estamos aí à disposição Para somar junto com vocês Não, muito bacana Não, eu te escutaria até amanhã Não, estamos juntos Já É muito conteúdo Muito conteúdo Valioso, né? Para a vida inteira Bacana mesmo Gente, só um minutinho Espera aí Isso aqui é muito urgente Oi Não, caiu Desculpa É porque eu estou esperando uma encomenda E aí eu pensei que ele estava no meu portão aqui Gente, eu que agradeço Precisando Estou à disposição Este ano ainda estou aqui na UENG Porque eu sou designado Mas eu estou aqui na cidade Com os projetos Fazendo as coisas Precisando A gente É só um minutinho Espera aí Oi Alô Boa tarde É encomenda, gente O Jean Você pode trazer Nas outras filiais Aqui Eu acho que os filhos vão concordar comigo Eu Estou na tarde Não, não era encomenda não Era uma Era uma É um pessoal falando da outra reunião Que eu vou ter aqui É porque apareceu um outro código diário Oi gente Então é isso Eu estou à disposição aqui Para vocês E Para a gente talvez trabalhar junto Formal Informalmente Eu estou aqui E comigo não garra com nada não Muito obrigada Obrigada pela oportunidade Pela atenção A gente ainda quer falar Tudo bem? Opa, beleza? Então Eu estou entrando um pouquinho atrasada Né gente A gente está fazendo uns atendimentos Aqui em Nova Serrana Mas assim O que eu consegui Papa Antônio Assistir Adorei Muito obrigada Né Pelo seu carinho Pela disponibilidade Vamos continuar com a parceria Estou vendo o Guilherme aí também Né Guilherme Saudade de você Seja bem-vindo Né Como a Giane Todos já disseram Vamos aí Marcar outras atividades Né Para a gente poder passar esse conteúdo bacana Para os aprendizes Eu sei que o tema hoje foi muito importante Comunicação comunitária Não tanto que estamos precisando falar disso Né E em atividades futuras aí A gente vai Talvez se encontrar pessoalmente Né Pantola Beleza Quando essa realidade já for possível Mas gostaria de agradecer Né E firmar essa parceria Para futuras atividades aí Seja muito bem-vindo sempre ao GEC Tá bom? Tá Joia Gente, valeu Então lá vá Se cuidem Eu estou Não estou usando máscara Porque eu estou em casa Sozinho Tá? Mas se cuidem E vamos que vamos Tá bom? Com certeza Um abraço Valeu gente Eu mando os links lá no zap Tá bom? Até mais Pessoal Pessoal, os alunos agora Nós vamos estar Vou estar gerando outro link E vou estar compartilhando com vocês No Google Classroom Tá bom? Até daqui a pouco Tem mais alguma coisa, Giane? Ô, Giane Eu já fiz a minha chamada aqui Já até coloquei lá na planilha, tá? Porque eu era só quatro alunos Ou você quer que gere o link? Você quer que gere mesmo assim? Tá Você tá agotada Você tá agotada, Giane Se quiser gerar de uma vez Já gere e faz a chamada Você sabe Tá Então tá Não, eu vou fazer então Tá? Eu já estou Aí você já fez Se eu fico pronto, né? Ô, Giane Hoje? Juliana Giane, minha turma também é pequena Eu vi que todos estão presentes Ah, então O meu eu vou fazer agora, Giane Eu já faço aqui de uma vez, Tânia Por essa mesmo? Tá Eu fiz só isso, sabe? Eu fiz o desenho e anotando Deixa eu Aí já faço aqui, ó Pelo nome Você vai fazer pra ele Você responde ou vai colocar Só pelo nome, Tânia? Uai Dá pra fazer pelo nome daqui? Porque tem mais menino Mas eu acho que dá Pra fazer Eu mesmo Rebombrou isso, né, gente? É Deixa eu tomar aí Deixa eu abrir a turma aqui Deixa eu olhar O que que é? Giane, minha turma é só cinco alunos Eu conferi, todos estão presentes Ah, não Aí você pode pedir Ou é o preço Saírem Se eu saírem Os da Natália Pode sair Aí a Tânia E o Tá bom Então, pessoal Da quarta-feira De Divinópolis O João Vitor Marco Turo Gio Martins Vitor Mendonça E William Fernandes Eu já vi que vocês estão presentes Pelos nomes aqui Eu vou colocar presentes pra vocês E vocês já estão liberados Os meus também são Obrigado Gladstone Coenos Laiane E Thiago Thiago Alcobre Tá? Tá lembrando, pessoal Que o pessoal de Itaúna Precisa ficar Tá bom? É Viu, Davi? Você tá colocando o oi aí? Tá bom? Então, o pessoal de Itaúna Que eu sou aqui de Itaúna Mas hoje eu tô com a turma de Divinópolis E a Tânia Que tá sendo a instrutora de vocês Ela vai fazer a chamada Do pessoal de Itaúna Tá bom? Então tá Obrigada Obrigado Boa tarde Boa tarde Tchau Boa tarde Boa tarde, Diane É, eu tô tentando abrir aqui, Diane Eu acho que a internet tá travando aqui Pé, eu vou tentando abrir aqui Oi, Vitor Tem alguma dúvida, Vitor? Eu saí do grupo lá do GEC Depois tem como vocês me colocarem lá, por favor, de novo Eu saí do grupo do GEC Porque eu preciso apagar meu WhatsApp Aí tem como colocá-la depois de novo, por favor? Me manda um oi, pra me lembrar Você mudou o número? Não, mudei não É porque eu preciso apagar o WhatsApp mesmo Ah, não Então eu vou te colocar depois, tá? Tá, tá certo Deixa eu só ver aqui A menina não tá querendo abrir, já Não, não Não, não Não, não Me ver, vamos ver Que se vai dar certo Quem é que eu compartilho com você, Tânia? O iPod, Diane Que a minha aqui Não sei o que aconteceu Tô na cara Cando se apresentou Agora, ó Deu? Deu É a internet que deu uma faladinha aqui Ah, tá É que não pode fazer frio, Diane As congelam Luiz, a gente tá fazendo Eu tô olhando o nome aqui E marcando lá, ó É a lista presente Ana Clara Campos tá presente Ana Clara Campos tá presente também A Camila tá presente A Camila tá presente A Camila passa Eu vou deixar em branco Ah, se vai deixar em branco Aqui é o Clever Clever também Nossa, a gente já acabou mesmo Vai ter outra aula A Camila E aí A Camila vai ter uma aula Com rádio Aqui E aí A gente A minha Jéssica Duas Jéssicas E Júlia Duas Jéssicas Então, mas é que a Jéssica A Jéssica E a Júlia A Júlia Comanda Isso É a Jéssica Júlia, não, Júlia, Júlia, Laila e Carolina, Júlia, Laila e Carolina, Júlia, Laila e Carolina, Laila, Júlia, Santiago e Laila. Ok, Carolina, então. Luiz Fernando e Maria Fernanda. A Carol também, a Carol Soares, é ela. É, a Carol mesmo. Luiz Fernando e Maria Fernanda. Ah, Luiz, tá, eu pergunto agora. Luiz Fernando e Maria... E o que a gente tá lá? Não, 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 não. Luiz Fernando e Maria Fernanda. A Carol ainda. A Paela Campos. Presente. A Paela Campos. A Paulinha aqui. E Wesley. Eu tô presente. Eu tô presente. Sara, ela serve. Mara... 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 Mariguarda... Marica... Mara... Deixa eu só confirmar aqui. Meninos, aqui. A Maria Júlia não entrou, não? Maria Júlia. Ana Júlia, Ana Júlia Brito. Entrou? Mara... Mara... Cleber Manuel também não. A Giovana Soares também não. Espera só um minutinho, Vinícius, só para depois a gente confirmar aqui. Então, terminou, Tânia? Espera aí, Jânia, porque tem um nome parecido aqui, que está um minutinho e coisa. Obrigada, viu, Ricardo. A turminha de Novo Serrano a gente fez pelos nomes, aí você já pode sair, tá? Obrigada, viu, meninos? Tá, mesmo. Vou só conferir com esse aqui, Jânia, para não dar isso. É só uma dúvida, sexta-feira, como eu não sabia. É só um minutinho, viu, gente, pessoal de Tânia? Só para me conferir aqui. Não fica alguém para trás aqui, que às vezes eu não consegui enxergar. Jânia, eu vou ter que chamar um por um aqui, porque eu estou achando que tem alguns que faltou mesmo. É, então tá. Aí você fica à vontade, tá? Obrigado, viu, meninos? Obrigado, meninos, pela participação de todos. Um abraço, Tânia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau para vocês. Deixa aberto, depois é... Pessoal, tchau, Luna. Eu vou só conferir aqui. Bruna Alves está aí, gente. Presidente...